O Jeep Renegade chega em 2022 com uma grande novidade. Sai o motor a diesel e entra o T270 Turbo Flex. Em todas as versões 4x2 e 4x4, a capacidade offload aumenta. O Jeep Renegade chegará com mudanças no início de 2022 para se manter na liderança do mercado brasileiro. O primeiro teaser em vídeo do veículo mostra que modelo mais off-road da categoria passará a contar com ainda mais performance mantendo sua iconicidade. Ele será equipado com o motor T270, o melhor Turbo Flex fabricado no Brasil, com potência de 185 cv com etanol e 180 cv quando movida a gasolina e 270 Nm de torque em todas as suas versões 4x2 e 4x4. O seletor de terrenos do Jeep Renegade possui os seguintes modos de condução, alto, snow, stand mood e rock, permitindo que o motorista escolha qual mais adequado para superar o desafio que tem pela frente. Com a plataforma global SmallWid, o novo Jeep Renegade terá mais elasticidade do motor Turbo Flex T270, além de novos mapas de pedal e calibrações, mantendo o melhor desempenho off-road da categoria. Lembrando ainda que as versões 4x4 terão câmbio automático de 9 velocidades e as 4x2 contarão com transmissão automática de 6 marchas. E as versões 4x4 terrenos da carteira contarão com o Jeep Traction Control+, trazendo potencial aventureiro também para quem não tem um 4x4. O novo Jeep Renegade Trailhawk 4x4 com motor T270 seguirá com seu selo Trail Rated. Para receber o mérito, um Jeep precisa ser capaz de superar os obstáculos mais extremos. É como um atestado de que o veículo é verdadeiramente off-road. Com base em provas desenvolvidas pela engenharia da Jeep, o selo garante que o modelo tenha capacidade off-road suficiente para atingir metas de performance em 5 categorias. Tração, capacidade de submersão, articulação, manobrabilidade e altura em relação ao solo. O Jeep Traction Control+, é uma das novidades do novo Jeep Renegade que será lançado no primeiro trimestre de 2022. Já presente no Compass e no Commander, o sistema de controle de tração atua em condições em que o veículo tenha piso de baixa aderência com o solo em uma das rodas e estará em todas as versões Turbo Flex. O sistema aplica torque de frenagem na roda que está escorregando e transfere, pelo diferencial, o torque para outra roda que esteja em contato com o piso. Para habilitar a função, basta que o motorista pressione a tecla ASR OFF. Oordum 1 O O O Legenda por Sônia Ruberti